Meus amigos, hoje nós temos aqui, nesta casa de Deus, dois tipos de pessoas. Nós temos aqueles que são representantes de Jesus e de Deus. São os pastores, os bispos, os padres, o Papa, que trabalham todos os dias, levando a palavra de Deus para nós, que somos cidadãos comuns, que temos nossas profissões, empresário, pedreiro, comerciante, funcionário público, e que todos nós amamos a Deus e o respeitamos. Mas, diferente deles, que são homens santos, vivem para Deus 24 horas por dia. Então veja que até no trajá nós estamos diferentes. Está de terra e gravata, e eu estou de camisa comum. Então, eu vou falar hoje para vocês, não como pastor, mas como alguém igual a vocês. Eu, em 2014, e isso é importante ser dito aqui. Em 2014, eu estive em Grajaú, terra daquele jovem, Márcio Coutinho ali, e falei para um público de 2.500 pastores. Numa convenção de pastores, eu fiz esse testemunho que vou fazer para vocês dois. Mas o copo desses pastores, o Espírito, o copo, já está quase cheio de todos vocês. O nosso copo ainda não está tão cheio. E eu tenho certeza que nessa noite aqui, com a presença do Espírito Santo que eu sinto hoje aqui, o copo de muitos de vocês vai se encher da força do Espírito Santo. E eu pergunto a vocês, vocês querem que o copo de vocês encha? Vocês querem que esse copo do Espírito Santo transborde? Então, a minha mensagem de fé pode ser que ajude o copo de vocês a transbordar. Quem sabe o copo das pessoas, todas que estão aqui, encha igual de vocês, pastores, que levam a mensagem de Deus todos os dias para as pessoas. O testemunho que vou te dizer aqui foi algo que vivi, e que mudou a minha vida. E eu espero que possa também, hoje, mudar a vida de cada um de vocês. Em 2012, eu, e quero só fazer uma regiça aqui, pastor, com todo o respeito. Para mim, que falei para dois mil pastores em Grajaú, essa noite de hoje é mais importante do que aquela. Se eu encher o copo de uma pessoa desse salão hoje, com o Espírito Santo abundante na vida dessa pessoa, já será para mim a glória, e muito melhor do que aquela noite. Em 2012, eu era senador da República. Jovem, jovem, no auge da minha vida, bem de vida, senador, poderoso. E eu tinha uma vida normal. Eu rezava todos os dias. Todos os dias eu rezava no Pai Nosso. Todos os dias eu rezava no Pai Nosso Pai. Todos os dias eu rezava como muitos e muitos e muitos brasileiros. E aí, num determinado dia, eu tive um acidente de carro. Eu não era nem uma má pessoa, nem era uma excelente pessoa. Era apenas uma pessoa que havia sido agraciada com muitas bênçãos de Deus. Vivia fartamente. Era diferenciado, senador da República. Mas eu descobri, em 2012, que tudo isso não valia nada. Não valia nada. Eu tive um acidente de carro. O pastor, seu pai, o que disse que ficou 12, 17 dias entubado. Eu fiquei um mês em coma. Eu fiquei três meses no UTI. E eu me vi às portas da morte várias vezes. Nessa caminhada pela vida, lutando pela vida, sem saber o que estava em coma. A presença de Deus segurando o fio da minha alma a cada minuto, a cada hora, a cada dia, a cada respirar. Deus segurando. Porque se ele tirasse a mão, eu e eu. E aí, quando se acorda, se descobre várias coisas. Se aprende várias lições. A primeira. De tudo aquilo que nós, cidadãos normais, diferente deles. Tudo aquilo que nós valorizamos. Ter um carro novo. Ir para uma festa. Curtir a vida. Tudo isso é bom. Mas nada disso vale quase nada. Perto da nossa alma, do nosso corpo. E a gente só descobre isso com essa intensidade e essa força. Depois que passa por uma experiência de quase morte. E aí, eu pergunto. Quem de vós, daqueles que aqui estão sentados. Pode hoje, nesse momento. Levar um raio na cabeça e morrer. E acordar, abrir os olhos à frente de Jesus. E Jesus abriu o livro do julgamento na sua frente. E dizer, você está preparado para olharmos a sua vida? Eu vou dizer que eu não estava. Eu não estava preparado. E sei disso hoje. Eu estava muito longe de estar preparado. Muito longe. E aqui? Tem alguém aqui presente? Que pode levantar a mão e dizer que está preparado para olhar de Jesus dentro da sua alma. E abrir o livro da sua vida na sua frente. e perguntar, podemos começar? E é para este momento, meus amigos. E cada um de nós tem que se preparar. Porque ele pode chegar para qualquer um. Ele chegou para mim. E veja que ser senador não valia nada. Nada. ser rico, ser rico, ser saudável, não valia nada. Você pode, a qualquer momento, estar prestes a prestar contas da sua vida. E é essa mensagem que eu quero que entre entre forte na alma de cada um de vocês. Estejam preparados para serem julgados. Não quando vocês estiverem velhinhos. Se vocês tiverem tempo para conversar com Deus. Não. Tem que estar preparado para hoje. Tem que viver cada dia na fé de Jesus e do Espírito Santo. Tem que estar preparado para ser julgado a cada momento. E se vocês tiverem preparado, você vai viver o que Deus me agraciou. Eu quero chamar minha esposa porque ela faz parte do que eu vou dizer a contar partir agora. Eu acordei do coma e descobri que a minha companheira de trinta e muitos anos de casada estava ao meu lado, durante três meses, sem sair do lado da minha cama. Eita! Ela, o pastor Baier, que é apresentadora de televisão há 20 anos, ela que tem centenas de funcionários, tem nossos filhos, nosso neto, largou tudo, tudo, absolutamente tudo. Largou os negócios, largou a empresa, largou os funcionários, deixou a nossa família em boas mãos e ficou 24 horas ao meu lado. Mas não é que ela foi no hotel tomar banho. Ela, ao longo dos três meses, ficou ao meu lado, orando sem parar. Pela minha vida, pela minha saúde, pelo meu retorno. E sem saber ela, ela estava orando na realidade, para que eu tivesse uma nova oportunidade de vida. Para que eu pudesse fazer as pazes com Deus. E não ser apenas aquele católico que rezava a Ave Maria e Pai Nosso todos os dias. E que a gente reza, pastores, às vezes, sem nem saber o que estamos rezando. É automático. De tanto rezar, você já não presta mais atenção no que você está falando. As pessoas não prestam mais atenção quando estão rezando. E eu hoje não rezo mais. Eu descobri que a gente tem que conversar com Deus. Eu descobri que Deus quer nos ouvir. Eu descobri que eu quero conversar com Ele. Eu hoje rezo ainda o Pai Nosso. Rezo ainda o creio de Deus Pai. Mas apenas para começar a criar um clima entre eu e o meu Pai. E a partir dali, eu ou e a conversa com Ele. E uma conversa entre Pai e Filho. Pedindo perdão pelas coisas que faço. E estendo pedindo a Ele a força para não fazer mais. E hoje eu estou em paz com Deus. Já disse para minha esposa. Tenho dito para os meus filhos. Que eu estou preparado. Estou preparado para morrer agora e prestar contas com Deus. Sem medo de dizer isso. Sem temor de dizer isso. Porque eu tive a chance. Mas que o Maranhão todo, pastor. Eu sei que não é do Maranhão. O Maranhão todo orou pela minha vida. Naquele momento. A minha família orou pela minha vida. E a minha esposa ficou ao meu lado. Igual um anjo de guarda. Orando para que eu tivesse essa nova companhia. Então, meus amigos. Eu hoje vou orar a Deus. E pedir a Ele. Que esse testemunho que faço hoje aqui. De forma muito humilde. Que ele possa ser aquela gota. No copo do Espírito Santo. De dentro de cada um de vocês. E eu queria que aquele que sente que o seu copo possa ser um pouquinho mais cheio. Levanta a mão. Aqueles que querem que o Espírito Santo entre neste momento no copo de vocês. Que possam dizer agora neste momento. Senhor. Encha o meu copo. Transporte o meu copo. Com a força do Espírito Santo. E que Ele mude a minha vida. Mas eu não quero mudar hoje. Eu quero mudar para sempre. Quero ser seu filho querido. E quero que tu sejas meu pai querido. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Que Deus possa encher o palco de cada um de vocês. E que Ele possa transformar a vida de cada um. Como Ele transformou a minha. E que sejamos todos pessoas melhores. Pastores. Eu peço a Deus. Que vocês. Que tenham a missão mais divina do que vocês imaginam. Por vocês que lutam diariamente. Para salvar almas. E é a coisa que eu mais respeito na igreja evangélica. É tirar aqueles que estão viciados na bebida. É tirar aqueles que batem nas suas mulheres. É transformar a vida das pessoas comuns. Mais amigas. E que vocês possam fazer com aquela energia que o Espírito Santo. Aquele fogo que eu vi na sua atenção. Aquela energia que transforma. Que muda. Que transforma. Que muda a vida de meus olhos. Glória a Deus. Glória a Deus. Tal qual este Senhor aqui. Aqueles que quiserem vir aqui a frente. Venham. Porque eu quero passar um pouco dessa energia que eu recebi. Quero passar para cada um de vocês. Aqueles que já sentiu a vida transformar. Que venham aqui pra frente. Venham aqui pra frente. Eu não sou pastor. Mas eu quero agora transportar. Transformar. Transferir. A bênção que eu recebi. Que o Espírito Santo desça nesse momento. Abençoando a todos que aqui estão. Que Deus, meu Pai. Possa amar a todos. Como amou o Seu Filho Jesus. E que Jesus possa estar também presente aqui. Abençoando. Curando. Fortalecendo. E trazendo a fé de Deus. Transbordando o nosso povo do Espírito Santo. E fazendo que nós sejamos fortes. Para enfrentar qualquer necessidade. Para enfrentar o demônio se necessário. Destruindo. Acabando. Expulsando do universo de todos. Que a bênção de Deus esteja sobre todos vocês. Que Deus abençoe. Amém. Glória a Deus.